Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo um vídeo aqui de um assunto que é frequentemente pedido aqui neste canal, que é para eu falar da teoria dos universos compartilhados da série Souls. Basicamente, muita gente me pergunta se tem ligação ou não dos universos do Demon's Souls com Dark Souls e Bloodborne. E muita gente tem essa dúvida, muita gente quer saber minha posição, minha opinião, a teoria por trás de tudo isso. E eu decidi fazer este vídeo aqui, recentemente eu serei o Demon's Souls e agora tenho uma boa propriedade para poder comentar disso aqui com vocês, ok? Então nós iremos falar os pontos que levam a gente a acreditar que pode realmente ser um universo compartilhado e os pontos aí que eu acho que talvez não faça tanto sentido e assim você escolhe aí a sua posição e deixe aqui nos comentários também o que você acha dessa teoria, ok? Antes de começar o vídeo então, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, me seguir nas redes sociais, baixar o aplicativo no canal para você receber os vídeos lá em tempo real, sem ficar dependendo do YouTube, né? Que é muito chato. E vamos aí ver os universos de Dark Souls, Souls e Bloodborne. Bem, a principal teoria que se fundamenta com tudo isso, que é mais repetido aí pela internet, é que o Demon's Souls tem dois finais e o final ruim daria consequentemente os acontecimentos do Dark Souls e o final bom daria sequências aí aos acontecimentos de Bloodborne. Então vamos comentar cada um aqui dos finais, começando pelo Dark Souls. Primeiro, deixa eu situar vocês na história do Demon's Souls, se você já jogou ou não lembra ou nunca jogou. Inclusive, para você ver esse vídeo, eu recomendo você assistir a minha história completa do Demon's Souls e do Bloodborne, dois jogos que eu fiz aí que eu acho que o entendimento fica mais completo. Você não é obrigado a assistir, né? Mas eu acho que fica interessante. Se você quiser assistir, o link está aí na descrição. Mas no Demon's Souls acontece o seguinte, o processo de criação do mundo é contado, né? Que havia um criador e ele criou os humanos e criou um ser venenoso aí, que é conhecido como o Old One, que é um demônio. Já em Dark Souls, ele conta, né? Que o mundo é a era dos anciões, né? Age of Ancients e não fala nada de criador, nada de criação, como se o mundo já existisse ali. E no Bloodborne nem menciona nada de criação, né? Então, o Demon's Souls é como se fosse realmente o começo de tudo. Teve um criador, ele criou os humanos e deu para esses humanos a alma. A alma que dava a consciência para eles, né? Os seres humanos, eles adoravam esse Old One, que de início ele não era malvado, esse ser, né? Que foi criado maligno. E começaram a aprender a usar magia, que é uma extensão da alma, que se chama Soul Arts. Soul Arts são as magias. E assim as pessoas começaram a tornar-se corrompidas, usando as Soul Arts. E acabaram despertando o Old One. E junto com ele veio uma névoa aí, que começou a criar demônios e a fazer as pessoas perderem suas almas e poderem devorar almas, se tornando demônios também. E no final de tudo, né? A gente pode escolher derrotar esse demônio ou sucumbir a ele. Sucumbindo a esse demônio, que é o final ruim, é dito que o mundo inteiro é tomado por névoa. Ou seja, os demônios dessa vez vão governar o mundo. E por que isso aí levaria aos acontecimentos do Dark Souls? O principal argumento para isso, o principal argumento para tudo isso, é que o mundo era cercado por névoas, né? Só tinha árvores gigantes e os dragões reinavam. E como isso veio a acontecer, né? Não só pela névoa, é o fato da única evidência do Demon's Souls prosseguir para o Dark Souls no final ruim. Mas eu acredito que o que pode ter acontecido, né? A gente vai ter que fazer muitas teorias nesse caminho e especular muita coisa, porque não existe nada disso confirmado na série. Mas eu acho que como a névoa se espalhou né, os demônios eles governaram o mundo. E a principal função dos demônios em Demon's Souls, eram coletar almas para o Old One. O Old One queria as almas para ele. Então, depois de todas essas almas coletadas né, já não tinha mais o que acontecer, mais o que fazer. Não tinham mais almas humanas para pegar, porque simplesmente os humanos praticamente entraram em extinção. E então, o Old One, ele adormeceu ou simplesmente chegou o momento que ele morreu depois de consumir tantas almas de humanos. E assim né, passou muito tempo né, que tanto que tivemos uma mudança total na paisagem das árvores gigantes. E os seres, que são os dragões, governaram a Terra durante um tempo. Entretanto né, não sei se é a mesma raça de humanos, que voltou a surgir no mundo, no mundo Souls. Mas eles são chamados de Pygmies né, que são raças que deram origem aos humanos. Então eu acredito que foram uma outra raça né. A raça do Dark Souls, embora seja humano né, eles são considerados Pygmies. E essa raça então, encontrou no cadáver do Old One, uma chama, uma espécie de chama. Talvez da sua morte, não sei né, mas teorizando aqui. E dessa chama, eles acharam as almas. As almas do Lorde, o que seriam então? Seriam basicamente um amontoado de almas, que foram entregues ao Old One, que os demônios né, pegaram dos humanos. No próprio Demon Sous, o Saint Freak, ele fala, que um demônio é nada mais que um amontoado de almas que ele devorou. Então essas almas, como eram amontoado da terra inteira né, do planeta inteiro, eram muito poderosos. E assim, os Lordes acharam essas chamas, pegaram para si e se tornaram grandes, se tornaram fortes. Não posso dizer que eles se tornaram demônios né, mas eles se tornaram fortes. E assim né, nós tivemos todo o início de Dark Souls, com uma forma ligada com o Demon Sous. Se a gente for parar para pensar, a gente viaja um pouco, mas até que faz um pouco de sentido né. Inclusive, uma outra coisa que é interessante a gente pensar, é que a Battle of Chaos do Dark Souls 1, ela tem uma semelhança parecida com o Old One de Demon Sous. Os dois são uma forma ali de galhos, que lembra a árvore e etc né. E a Battle of Chaos, realmente ela nasceu após a tentativa de recriar a primeira chama. Se esse Old One realmente era a chama que continha as almas, a Battle of Chaos era quase uma réplica dele. Tanto que ela deu origem aos demônios que a gente conhece em Dark Souls. Vale frisar aqui que os demônios de Dark Souls e os demônios de Demon Sous são diferentes, não são os mesmos. Eram chamados de demônios, mas eram diferentes. Só que a Battle of Chaos, se o Old One for a primeira chama, a Battle of Chaos foi uma réplica. Porque foi a tentativa de replicar, de recriar a primeira chama que deu errado. E essa Battle of Chaos deu origem aos demônios de Dark Souls né. Então se a gente for parar para pensar, até que faz um pouco de sentido esse lado da Battle of Chaos aí. Sendo o Old One, uma réplica do Old One criando os demônios de Demon Sous. Essa teoria do final ruim do Demon Sous para o Dark Souls realmente faz um bom sentido. Realmente se você parar para pensar um pouco, tem coisa que faz sentido. Mas em relação ao final bom, com o final do Bloodborne, poucas coisas pelo menos para mim faz algum sentido. Tá, quando você derrota o demônio né, ele é apreendido novamente. As Soul Arts são banidas, ou seja, as magias são banidas. E em Bloodborne é o local que não existe magia. Em Bloodborne não há nenhum tipo de magia. Então isso leva as pessoas a acreditarem que esse final bom do Demon Sous levam aos acontecimentos de Bloodborne. Lembrando né, que o tempo é convoluto na série Souls. Tem universos paralelos né, como a gente vê a invocação de players. É tudo uma questão de universos paralelos. No mundo daqueles jogadores tem diferença dos nossos mundos né. Então pode ser que existam essas duas linhas do final bom e do final ruim. Mas a única coisa que corrobora é isso. A gente não tem explicação muito do que seriam os eminentes a partir do ponto de vista do Demon Sous. Não sei, pode ser algum demônio que ficou vivo, alguns demônios que ficaram vivos. Ou foram simplesmente seres que nasceram conforme passou-se muito tempo depois de Demon Sous. Não dá pra saber né, se foi mil anos ou milhares de anos. Mas a única teoria que corrobora com o final bom do Demon Sous ser do Bloodborne é o fato da magia. Agora na parte de viagem mesmo, de viajar a semente. A gente pode pensar que realmente o Old One foi aprisionado. As magias foram esquecidas. E que os Old Ones do Bloodborne, se você não sabe o que é o Old One. São basicamente criaturas místicas. São muito maiores que os seres humanos né. Os seres humanos não conseguem entendê-los. Só de ver você pode ficar maluco. Então são criaturas bem elevadas. Bem diferentes do patamar humano. Não sei se essas criaturas, porque não explica no Bloodborne também. Se vieram simplesmente do espaço né, depois de um tempo pro planeta. Se for pensar pelo ponto de vista de Demon Sous. Pode ser demônios que ficaram muito tempo ali e evoluíram de alguma forma. Mas o fato é que os eminentes de Bloodborne. Eles são os únicos que você pode usar magias entre aspas né. Toda magia, todo artefato mágico. É proveniente de um eminente do Bloodborne. Então se a gente for pensar desse ponto de vista. Pode ser que os eminentes de Bloodborne. Sejam uma evolução aos demônios de Demon Sous. Ou simplesmente seres que surgiram de forma inexplicável. Pensando do ponto de vista do mesmo universo. Outra coisa em Bloodborne que a gente encontra. É o Fluted Armor igualzinho em uma dungeon. Inclusive no Bloodborne existem duas raças né. Os pitumerianos e os humanos. Os pitumerianos vieram antes dos humanos. E eram mais avançados. Por isso que eu acho que se passou muito tempo realmente. Depois do Demon Sous. Se for pensar desse lado. Mas de fato é que tem um set ali. Igualzinho do Fluted Armor do Demon Sous. Pode ser um easter egg. Pode não ser. Nunca se sabe né. Mas o Bloodborne. Ele é o que menos sustenta um pouco. Essa teoria. No meu ponto de vista. Outra coisa que falam muito ali. É que no sonho do caçador. As árvores ali parecem as Arctrees né. Do Dark Souls 1. Mas é só no sonho de caçador. Eu não sei se isso daí foi também uma espécie de easter egg. Foi algum má intencionado ali pelo jogo. Eu não sei. O fato é que o sonho de caçador foi criado por um eminente né. Se um eminente é tão soberano assim. Pode ser que os eminentes. Realmente vivam na época do Dark Souls. Mesmo na época dos dragões. Mesmo antes da habitação dos humanos. Aí no caso. É um ponto de vista. Da continuação do Dark Souls pro Bloodborne. Porque a gente pode pensar nesse lado também. É confuso mas. Mas pode ser. Pode ser que o Bloodborne. É o futuro do Dark Souls. Não sei como a magia foi esquecida. Mas pode ser também. Outro personagem aí bem místico. Que muita gente pergunta se ele veio de Bloodborne. É o Marvelous Chester. O Marvelous Chester ele tem um estilo muito gótico. Bem estilo Bloodborne. E o Bloodborne ele começou a ser criado. Um pouco depois. Do fim dessa DLC. Do Atorias. Que o Chester aparece. Ele é trago para o passado. Pelo humano. Já dito por ele. E o interessante. Algumas coisas sobre ele. É que ele não dropa humanidade. E a arma dele faz você sangrar. E a gente sabe que o povo de Yarnan. Se ele veio de Bloodborne. Era obcecado pelo sangue. Bem isso daí não dá para saber. Não sei se foi um estilo que eles testaram. E acharam interessante para trazer para o Bloodborne. E o estilo do Bloodborne. Se tornou ali naquele estilo meio gótico. Tipo o Marvelous Chester. Ou se realmente ele pode ter vindo direto de Yarnan. E aí a gente fica na dúvida. Por que? Porque não tem nada que corrobore com isso. Não tem como a gente saber. Só tem como a gente especular. E analisar os minúsculos detalhes. E antes que vocês citem aí o Patches e a Moonlight. Eu não esqueci deles. Mas para mim o Patches e a Moonlight. É tipo uma piada interna da From Software. Ele está até no Armored Core. Que é um outro jogo da From Software. Então são personagens. Tipo uma piada interna ali dentro. E não é prova de nenhuma teoria. Dessa que eu estou falando aqui no vídeo. Mas eu deixo isso aí para vocês pensarem. O que vocês acham. Vocês acham aí que realmente os universos são interligados. Se não são. Se eu estou falando bobagem. Mas muita coisa realmente eu acho que faz sentido. Se você for parar para pensar né cara. Mas outras coisas aí. São muito mais viajadas. Na minha opinião. Eu acho que faz sentido sim. O final ruim do Demon's Souls. Ser considerado como o final verdadeiro. Para a continuação do Dark Souls. O do Bloodborne já não faz tanto sentido. Eu prefiro pensar que o Bloodborne. É um futuro do Dark Souls. Em vez de ser linhas paralelas. De finais diferentes do Demon's Souls. Eu acho. Mas deixa aqui nos comentários. O que você acha aí. Dessa teoria muito louca. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. E é nóis. Até o próximo vídeo. E tchau.